Ah, eu queria mostrar isso aqui pra vocês, gente, ó Olha aqui, o queijo derretendo, gente, que delícia Hummm Amei Bom, gente, como vocês viram no meu vídeo anterior Eu comprei algumas coisas e são as coisas que eu vou estar usando agora, né? Normalmente eu gosto bastante de chuchu Normalmente é minha jantinha mesmo, tá? Quando o chuchu tá mais barato Porque tem vezes que o chuchu tá muito caro e eu não consigo comprar chuchu sempre Mas hoje eu quero fazer um chuchu de um jeito diferente Vou fazer um chuchu gratinado e vou mostrar pra vocês Vou fazer o meu chuchu, gente, do meu jeito, tá? Gratinado do meu jeito, tá? Então eu comprei o chuchu Agora eu vou descascar e primeiro eu vou fazer uma coisa também do meu jeito Eu vou dar uma cozinhadinha nele primeiro antes de eu colocar ele no forno Então eu vou descascar esse chuchu aqui agora Pronto, já descasquei ele, tá vendo? Eu coloquei aqui nessa panela Porque a outra maior eu vou usar pra eu fazer outras coisas depois particularmente, tá? Aí eu só descasquei eles mesmo, ó Só tirei a casca mesmo, tá? Ó Ok? E agora o que a gente vai fazer? Agora, vou colocar aqui minha tábua Agora eu vou tentar cortar ele o máximo em cubos que eu quiser, tá? Agora eu vou cortar todos esses aqui, ó Três, quatro, cinco Em cubos Gente, eu moro sozinho, tá? E eu vou precisar, eu vou fazer ele no forno Então já que eu vou ligar o forno, eu não vou fazer pouquinho, lógico, né? Pra você até economizar gás Então você faz uma quantidade razoável Porque já que você vai ligar o forno, então, tá? Você já faz tudo uma vez mesmo Aí eu vou agora cortar aqui em cubinhos Ou pelo menos tentar, tá? E volto aqui e mostro pra vocês Curte esse vídeo, gente Se inscrevam no canal se você não for inscrito ou inscrito Fiz aqui alguns, gente Primeiro, eu parti no meio, ó Aí tá vendo que eu deixei um buraquinho aqui? Mas calma Tá vendo aqui, ó Um buraco Ó o que que tem no meio do buraco No meio do buraco tem essa Tipo uma semente mesmo Essa parte branca Que eu gravo um vídeo já faz tempo Eu já fiz outras coisas aqui também com chuchu E as pessoas me falaram que essa parte branca aqui faz mal Que não pode Então aqui, ó Eu tirei toda essa parte branca aqui do chuchu Pra gente poder prosseguir com a nossa receita Tá vendo, ó Que ficou tipo uma barriguinha aqui Nele O chuchu é assim, ó Aí dentro dele é assim Ó, passei aqui a faca, né? Tá vendo? Essa parte aqui, ó Diz que você não pode comer Eu tô fazendo isso aqui agora pra vocês Mas quando eu vou cozinhar normal mesmo Eu como isso aqui também E eu ainda acho gostoso Porque eu sou safada Mas é desse jeito mesmo Mas aqui agora pra instar na receita de vocês Aí eu tô tirando Tá, querida? Me critique Ó, tirei Tirei bem tiradinho Tirei o máximo da parte branca possível Agora sim eu vou picar tudo em cubinhos Cortei aqui um pouco, ó Ainda falta aquele restante lá Tô cortando assim, gente, ó Em cubinhos mesmo Tá? Ó Alguns retângulos Certo? O máximo que eu consigo Pronto, gente Aqui, ó Cortei tudo que tava aqui Os miolos do chuchu já eu joguei fora Cortei o máximo aqui em cubinhos E agora, gente Antes de eu colocar pra assar mesmo Ó o que que eu vou fazer Eu vou cozinhar eles um pouco Mas aqui nessa parte não vai caber Vou ter que colocar na outra Pronto Peguei essa daqui Tá? Aí eu vou dar, gente Só uma cozinhadinha neles, ó Antes Antes Da receita principal mesmo, tá? Aí eu vou colocar aqui um pouco de água Ó Tá bom já Pôr no fogo Tampar Vou deixar cozinhando aí um pouco, gente Não é pra cozinhar, cozinhar pra deixar ele mole, não Só pra deixar ele um pouco mole só Só um sustinho nele, queridas Bom, gente Deixei aqui cozinhando um pouco Fui ali no meu armário Peguei aqui Essa Marinex O tamanho dessa Marinex aqui É Ah, sei lá o tamanho dessa Marinex Sei que ela é bem pequena Ela tem um palmo aqui praticamente Viu, ó Um palmo, tá? Aí o que que a gente vai precisar também, gente? Tomates E o que que eu fiz? Eu tirei a As sementes aqui do tomate Que tem gente que fica falando também Que é prejudicial Não pode Mas se for pra me falar a verdade pra vocês Eu tirei a semente do tomate E comi algumas Me julguem, queridas E agora eu vou cortar aqui também Em tubinhos Em cubinhos Antes disso, ó Vim aqui Pra já ligar aqui o forno aqui do fogão Pra ir pré-aquecendo aqui Que eu falei pra vocês, né? Com o nosso chuchu É Gratinado Vou cortar agora em cubinhos aqui Pronto, gente, ó Já piquei aqui em cubinhos Ah E aqui agora já tá do jeito que eu quero Eu dei uma cozidinha nele Por uns 14 minutinhos mais ou menos Agora eu vou desligar E a gente vai começar finalmente Preparar aqui, ó No nosso refratário E lembrando que Eu já pré-aqueci o forno, certo? Ó Aqui é o chuchu que vocês viram Que eu coloquei aí pra cozinhar Agora, gente, olha como eu vou começar a preparar aqui Tá vendo que eu já separei ali alguns Que eu vou usar Aqui está o chuchu, ó Pra vocês verem Aí o que que eu vou fazer? Vou pegando aqui Ele não cozinhou muito não, tá? E eu vou colocando aqui, ó Colocar mais aqui no centro Pra vocês verem Aí imagina que melhor Aqui vai ficar melhor pra vocês verem Melhor, certo? Ó Aqui tem um pouquinho de chuchu Vou colocar mais um pouquinho Ele deu uma pré-cozida, gente O chuchu Ó Viu? E agora eu vou colocar um pouquinho de tempero aqui, gente Vou colocar esse aqui, ó Orégano Vou colocar aqui um pouquinho de orégano Deu pra vocês verem aí Que eu gosto bastante Um pouquinho de pimenta do reino Que eu também gosto bastante De pimenta do reino Vou colocar um pouquinho aqui, ó De tomate Olha que cor linda, gente Que vai ficar, ó Ficando lindo, não tá? Hum Eu não vou colocar sal, gente Porque eu vou colocar outras coisas Que já vai ter sal Ok? Aí eu vou colocar aqui agora Mais um pouquinho de chuchu Ó Bonito, né, gente? Curte esse vídeo Não esquece de curtir esse vídeo, não Vou colocar aqui o tomate Eu não tenho uma forma média Então tem que ser nessa daqui mesmo Viu, gente? Ah, eu tenho que colocar um pouquinho de azeite aí Ó Vou colocar desse azeite aqui, ó Esse azeite extra virgem Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você não for inscrita Ou inscrito Agora, gente Eu vou colocar uma coisa polêmica Sabe o que é esse aqui? Banana Vou colocar um pouquinho aqui de banana Eu que tô inventando, gente Colocar banana aqui Certo, ó Tá? É inusitável Porque eu sou diferente Então minhas coisas Tem que ser diferentes Aí, gente O que eu vou fazer? Agora eu vou colocar aqui, ó Vou colocar Mussarela Que eu comprei essa mussarela Pra isso Eu vou ver se eu consigo Colocar nela aqui, ó Que eu vou dar uma apertadinha nela Por isso que é bom Que eu dei uma pré-aquecida, né? Que deu pra dar uma abaixada ali Ó Vai dar certinho Pelos meus calcos 200 gramas de mussarela Tem aqui E pra finalizar Vou colocar aqui ainda mais uma coisa Tô dando aqui uma apertada aqui, gente Pra caber tudo Porque a minha única forma de vidro assim é essa Agora Já curti o vídeo? Curte esse vídeo Ó o que eu vou colocar aqui por cima Gente, isso aqui é minha janta, viu? Mais um pouquinho de queijo aqui, ó Ai, ai Dá uma esparramadinha aqui Coloquei o pacote de queijo inteiro Será que vai ficar bom, gente? Tudo que a gente põe em queijo fica bom Essa que é a verdade, né? E lembrando, gente Que eu nem almoço, viu? Essa daqui é uma refeição completa pra mim Que é a minha jantinha de hoje Única parte aqui que não é saudável É esses queijos Mas Chuchu é bem saudável Olha, gente Então ficou assim, ó Olha ali Que cor linda ali embaixo Tá vendo? Ai Ai Toma Masterchef já, gente Queridas Agora a gente vai colocar no forno Tá fazendo com a mão só E é mais difícil Vamos levar no forno Por 10 a 15 minutos Tchau Cozinhei direitinho, viu? E vamos agora esperar 10 minutinhos, gente 10, 15 minutinhos Pronto, gente Vou terminar o vídeo aqui Quer dizer Vim ver, né? Como é que ficou, ó Desligar o fogo Já tá ótimo É um gratinado de chuchu Que eu fiz, gente E agora eu vou colocar ali Pra mostrar pra vocês Olha só isso aqui, gente Ó Deu pra ver que cozinhou bem Tá vendo? Ó Acho que eu arrasei na receita, hein, gente Ó Curtiu esse vinho, gente Vamos partir aqui Peguei aqui uma faca, né? Já tô vendo aqui que tá bem cozidinho mesmo Ó É um gratinado, gente Ó Deu pra ver que cozinhou bem, né? Hum Bem gostoso Deixa eu ver Comer um pedaço da banana A banana A banana aqui, ó Hum Nossa Banana Deu um chunk, ó No gosto Nas misturas Hum Curte esse vídeo pra mim, gente Se inscreva no canal Se você não for inscrita Ou inscrito Olha, juntou uma água ali Que é a água do Juju Tá vendo? Mas gostei bastante, gente Curte o vídeo Tchau